Galera, estamos começando mais um... Flávio, um vídeozinho aqui, rapidinho. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do P10. Vocês sabem que eu tô gravando tudo aqui, né? Tô com o meu parceiro Léo ali, ó. Tô gravando vários vídeos, quero bombar esse canal aqui. Então, se inscreva no canal, você que tá gostando aí, você que tá acompanhando. Pra não perder nenhum vídeo hoje, tô gravando mais um pouquinho da minha rotina, vim jogar um tênis, tô com o meu parceiro Léo aqui. E aí, Léo? E aí? Fala comigo, meu parceiro. Vamos jogar um tênis hoje, hein? Jogar um tênizinho hoje, firme. Tá frio hoje? Como é que tá, galera? Tá tranquilo, hoje dá pra dar uma jogada de boa. E esses equipamentos aí? Quantos de raquete aí? Um monte. Aqui dá pra... Ih, rapaz. Ih, vou te falar, vou ter que pegar uma tua aí, hein? Léo, cadê aquela pró? Olha ela aí. Vamos aquecer. Olha, e essa raquete aí, a babola é do Nadal, essa? Essa é. Vamos aquecer, vamos aquecer, porque deixa eu pegar hoje, hein? Ih, rapaz. Léo, quer guerra, hein, vim. Léo, uma raquete dessa aí tá quanto, mais ou menos? Ah, essa aqui deve estar batendo hoje. Hoje é o 1.600. 1.600, mais a corda dela. Não, 1.600 sem a corda, né? Sem a corda, é. E essa corda aí é uma corda diferenciada, né? É, essa aqui é. Essa aqui tem... Com essa corda aqui pesa mais ou menos 300 gramas. Eita. Olha isso aí, papai. Caraca, será que... Galera, o seguinte, o Léo me desafiou, e aí, Léo? É um desafio hoje? Vambora. É um desafio aí, o Léo me desafiou. Vamos nessa. Olha como é que ele já tá o estilo dele. Vamos, vamos aqui a gente. Vamos aqui. Galera, tamo junto. A galera tá tendo aula ali também, ó. Já peguei a minha raquete aqui. Deixa eu mostrar pra vocês lá, me emprestou. Essa aqui é a pro Léo. É. Galera, eu vou pegar a minha raquete aqui também. Ó. Já peguei a raquetezinha aqui, bora pra cima. Se inscreva no canal, vou gravar pra vocês aqui esse conteúdo. Espero que vocês gostem. Tô aqui pra jogar um têninzinho. É isso. O Léo tá ali, ó. Pra cima, galera. É, eu vou gravando pra vocês aí o resultado. O Léo tá achando que ele vai me ganhar fácil. Olha lá. Ufa, caraca. Iapa. Uuuuh. Pra cima. Vou mostrando pra vocês aí tudo como é que vai ficar o resultado. Valeu, acompanha aí. É nóis. Vão. Vamos. Vamos. Música 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 Galera, acabou o primeiro set aqui agora Léo ligou especial né Léo Ainda não Ainda não Mas foi disputado né Foi brigado Só aquecimento Primeiro set aí Agora que vai começar o jogo Vamos começar o segundo set agora Vamos Léo ligou especial Então Entrei um pouco desligado Não é que nem futebol né Senta até aqui um pouco Entrei um pouco desligado Léo entrou muito ligado no jogo Começamos empatando ali o primeiro game Mas depois ele distanciou Vamos nessa Vamos nessa Acompanha aí Vou gravando um pouco aqui pra vocês Valeu Primeiro set deu ele Vamos tentar Ganhar agora o segundo set Pra levar pro Pro terceiro Será que se eu ganhar esse negócio Será que dá pra gente fazer o terceiro Léo? Acho que dá né Acho que dá Porque vai lá no cybro lá Desse lado No ruim no ruim A gente joga no cybro ali Acompanha aí Tamo junto Ô Léo Deu Hidratar né Hidratar a pele Não nas nas cor Visele que ainda não ligou as pessoas Já que é isso Léo Bora Dois minutinhos Dois minutinhos Two minutes O sangue é reia Two minutes É que nem carro velho É que nem carro velho né É É galera Ó continua tendo aula ali ainda Aula, aula Galera jogando ali Outra galera jogando futebol Pra cima Galera Adivinha Pela cara dele vocês vão saber E aí Léo É Agora ajusta Seis três Tá bom Galera Bora definir isso aí Isso foi bom hein Isso foi sinistro hein Jogou muito Jogou muito Isso foi sinistro Galera Fui bem esse Léo foi bem também Um a um Vamos pro último Vamos pro último Vamos pro último Vamos finalizar aí Fechou Tu que começa a cara Pô comecei lá as duas hein Quer começar ou como é Tu que sabe Vamos começar Galera Seguinte Léo ganhou o primeiro set Eu ganhei o segundo Bora agora Pro último Último set Tentar gravar aqui Um pouco pra vocês Que não tem ninguém Pra gravar aqui Vai tentar gravar aqui Um pouco Acompanhe Último set Agora hein Pra cima Olha rays competitivo E aí Opa vai vou pegar uma palavrinha colho aqui E aí, Léo? 2 a 1, Léo. Jogão, hein? 2 a 1, 2 a 1. Jogou bem pra caramba. Tirou onda. Aí, Léo, rapaziada. Ganhou, saiu o vencedor. 2 a 1, apertado. Mas valeu a pena. Deu pra suar a camisa, o carro de... Jogão, jogão. 2 a 1, galera. Tamo junto. Pedro, parecia que tinha tomado água. Tomei nada. Correndo pra caramba, nem o cavalo. Galera, 2 a 1, Léo. Jogão. Inscreva no canal aí. Se você gostar desse tipo de conteúdo, vou trazer mais esse conteúdo aí. Agora é só o próximo dia. Que dia agora a gente joga aí, Léo? Vamos ver. Durante a semana ainda. Essa semana será que ainda dá pra gente pegar um joguinho? Ou sábado de manhã? Sábado de morte que é um bom dia, hein? Ah, dá. Sábado de manhã... Não, sábado de manhã tá rolado. Na quinta, na quinta. Isso aí. O campeonato chegando aí é bom de treinar. A disputar? A disputar o campeonato? Ah, eu ouvi que o Thiago te chamou ali. Quando? É julho. Julho? É, mês que vem. Já? Então a gente tem que ficar jogando direto aí, hein, cara? A gente tem que treinar, pô. Qualquer coisa é que a gente faz. A gente chega aí e fica só batendo bola, pô. É. Entendeu? Bate bola, bate em saque. Exatamente. Treinar pra gente ganhar esse campeonato aí. Ano passado chegou nas quartas. Disputou ano passado? Disputei. Cheguei nas quartas. Vamos ver se a gente chega agora ainda. Será que dá pra gente fazer a cobertura aí do supercompeonato aí? Te gravar aí? Dá, pô. Claro. Você acha que dá pra gente fazer essa cobertura? Então, fechou. Agenda do jogo. Canal do P10 pra fazer a cobertura aí do campeonato do Léo. Demorou? Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 Tchau.